Eu sou completamente apaixonada por esse recheio e eu tenho certeza que você nunca fez um recheio que combine tanto quanto esse. Oi, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou fazer esse recheio e vou mostrar o passo a passo pra vocês. Gente, o caramelo salgado é um caramelo toffee, ou seja, um caramelo cremoso. E a combinação dele com o leite ninho ficou simplesmente incrível. Mas vamos deixar aqui de conversa afiada e bora fazer esse recheio comigo. Bom, vou começar com o caramelo salgado. Aqui eu tô colocando 160 gramas de açúcar. Tô usando um açúcar refinado. Agora eu vou acender o fogo e a gente vai fazer em fogo baixo, tá? Não precisa mexer nesse primeiro momento, deixa ele começar a derreter. Ó, começou a derreter, aí a gente vai dando uma mexidinha. Ele dissolvendo tudo, o açúcar, e ficando esse caramelo, essa cor, essa cor tão bonita aqui, que eu acho tão bonita essa cor, aí a gente já vai entrar com a manteiga, tá? Eu vou colocar 20 gramas de manteiga, só que ele vai dar uma borbulhada, tá? Só toma cuidado pra não espirrar em você aqui, a essa hora. Mas é normal isso aqui. Aí a gente vai mexer até dissolver essa manteiga aqui. E já vamos entrar com o creme de leite. Eu tenho 100 gramas aqui de creme de leite. E é mexendo sempre, tá? Aí agora eu vou colocar 2 gramas de sal. Deu mais ou menos aqui, meia colher de chá de sal. Mexe até dissolver. E tá pronto o nosso caramelo. Desligo o fogo. Agora aqui, gente, eu vou colocar num pote pra esfriar. E aí a gente vai usar ele no bolo. Esse caramelo, gente, o bom, se você não quiser usar no dia, na geladeira, a validade dele é até 10 dias, tá? Pra começar o recheio de ninho, eu vou colocar duas caixinhas de leite condensado na panela. Vou colocar agora uma colher de sopa de farinha de trigo. Pode ser amido de milho também. A gente mistura aqui bem. Vou aproveitar e já vou adicionar 8 colheres de sopa de leite em pó. Mistura bem. Agora eu vou adicionar duas caixinhas de creme de leite. E por último eu vou colocar uma colher de sopa de margarina. Mistura. Gente, é muito fácil fazer esse recheio. Ele fica muito gostoso. Agora vamos levar fogo. Vou começar com fogo alto e depois eu abaixo. Só pra terminar de cozinhar. Como eu sempre falo, mexendo sempre no meio e raspando aqui as laterais pra não queimar o seu recheio. Bom, gente, ó. Vou apagar o fogo. Ele já deu essa consistência. Tem que deixar cozinhar bem, tá? A hora que ele cai aqui em cima do outro recheio, ele não afunda, ó. Então já tá no ponto. Agora a gente vai colocar pra esfriar. Ó, gente, eu deixei esfriando em temperatura ambiente. Ele fica assim bem cremoso. Mas depois que você rechear o bolo e for pra geladeira, ele firma mais ainda, tá? E aqui o nosso caramelo. Olha que delícia. Que maravilhoso. E essa combinação com o recheio de ninho é perfeito. Bom, esse é o resultado do recheio. Comenta aqui se você vai testar aí na sua casa. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau.